Porque tem que querer, rapaz. O craque, ele vai fazer a diferença, ele estando bem fisicamente, ele vai fazer a diferença, cara. Ainda mais no futebol de hoje, ele vai fazer a diferença. Ah, tem uma idade elevada, então o cara se cuida, cara. Ele se cuidou, perdeu oito quilos, voltou mais magro. E aí, velho? Pode jogar bola nele que ele vai fazer coisa diferente. Por isso que eu falo que ele é aquele cara diferente, eu falo sempre isso. Todo jogador que eu acho que... Pô, jogador de seleção, cara. O País é jogador de seleção francesa. Poxa, aí não precisa falar mais nada, né, cara? O cara é diferente, cara. Ele pega na bola, ele vai procurar botar o cara na cara do gol. E se deixar, ele vai fazer o gol. É isso, cara. E o Vasco vai precisar muito dele. Eu acredito muito no País. Porque eu acho que ele vai fazer uma grande temporada aí brasileira. Somente se esse campeonato brasileiro aí já tá fazendo...